Essa mudança, como que era antes, Cris, me fala, né? Como, vamos voltar lá, o tempo atrás lá, vocês que é mais novinha, mas assim, lembra da mamãe, pergunta pro pessoal, vamos voltar como que era antes. A família, os amigos em volta da mesa, né? O famoso chapéuzinho, todo mundo colocava aquela borrachinha no queixo de aniversário. Algumas línguas de sogra, gente, nunca mais ouvi língua de sogra. Nem sei se existe, mas tem, né? Aquelas línguas de sogra que as crianças brigavam, esperando aquele momento pegar aquela linha de sogra que duas assopradas rasgava, né? O parabéns era na frente da mesa, com enorme bolo quadrado, feita pela tia, feito pela avó, feito pela prima, né? Os enfeites, os bolos eram granulados, aquelas bolinhas lá de plástico, tudo tal, no brigadeiro também. E ali era aquilo que tinha. E a decoração era um balãozinho na parede, umas toalhas de plástico que achava ou com tema ou sem tema e colocava na mesa. Era basicamente isso. Era composta por alguns balões e nada mais. Isso eu estou falando de 30 anos atrás. Era isso que as pessoas tinham acesso no mercado de festa. Era isso que elas conseguiam fazer um evento em casa. Hoje, tudo mudou, graças a Deus que mudou. Então, entender o mercado atual, entender que essas mudanças, você tem que acompanhar na mente e acompanhar também de frente. Hoje, tudo mudou. As empresas se especializaram. E como surgiu novos negócios voltados para os segmentos de festa, como surgiu novas empresas que olhou para esse mercado e falou, vou investir, é o que mais cresce, é um dos que mais cresce. Então, hoje, as pessoas encontram especialistas em salgados, confeiteiras, especialistas em decoração, especialistas em animação de festa, decoradoras especialistas, recriações você encontra, brinquedos diversos dentro disso. Você tem uma facilidade enorme de empresas que fornecem balões de todas as cores e formato. Tem empresas que só vendem balão e lucra. A pessoa mesmo fazia, não é que faz, produz o balão em si. Personagem de todos os temas com a maior facilidade, até você mesmo reproduz na sua própria casa. Como mudou para o bem? Como que as coisas hoje você tem um acesso mais fácil? A decoração de antes, como que foi? Era qualquer tipo de decoração que as pessoas usavam letras, pegava letras coloridas, alguma coisa colocava. O nome de isopor na parede, ou, às vezes, não, parabéns, na parede, era feita de isopor. Eu estou lembrando uma história, que quando a minha irmã decidiu fazer o aniversário da minha sobrinha, agora acho que ela tem 27 anos, de um aninho, e aí a gente achou um lugar que tinha um castelinho de isopor. E nós fomos buscar esse castelo de isopor. E foi uma comédia, porque o vento derrubava o castelo, era um terror, e nós não tínhamos carro, era no ônibus para trazer. E foi um terror para chegar aquele castelo inteiro lá, para não quebrar o castelo de isopor. Quanta mudança! Aqueles exageros na mesa, né? E grandes decoração na mesa, exagerados de isopor. Que as pessoas, para fazer esse molde, as decoradoras que estavam entrando nessa época, para fazer esse molde, cortavam com o quê? Com isopor. Ou cortavam com a faca quente esses isopor. para poder fazer os personagens. Para dar brilho, volta, 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 slide. Para dar brilho, foram utilizados purpurinas, lantejolas, né? Papel crepom era o aliado. Para poder, era indispensável em tudo. Toalha e papel crepom, não sei o quê, papel crepom. Daí, papel crepom, que era bem colorido e fácil para fazer. As toalhas de mesa, das mesas, a toalha para a parede, tudo precisava. Aí veio para a mudança do quê? Do TNT também, né? Aí as pessoas usavam como acessórios de brincadeira, os óculos. As crianças ficavam esperando o fim da festa para pegar o balão, que era o que elas tinham acesso. Era o balão. Formava todo mundo em volta da mesa, esperando a hora de entregar o balão para ser espalhado. Nem que era para brincar, dois segundinhos e estourar. Mas esperava e feliz. Era isso que achava antes.